Então vamos para a casa 1.1. Na casa 1.1 colocamos o objetivo para a sua mente. No caso, eu acho que isso vale para todo mundo que usar a metodologia com essa finalidade de finanças pessoais, nós queremos ter uma mente mais equilibrada, mais limpa, mais saudável. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL